Preparação do Coritiba rolando aqui no CT da Graciosa para o jogo de domingo contra o Flamengo no Couto Pereira. O OV Verde tem até chances matemáticas, quem sabe, de escapar do rebaixamento se vencer o rubro negro carioca e contar com outros resultados. E o técnico Guto Ferreira deve ter força máxima à disposição. Ele que contará com o retorno do Meia Bosquilha após cumprir suspensão. Também o zagueiro Guidermo, outro que estava suspenso na partida diante do Juventude. Guidermo para ficar no banco de reservas, o Bosquilha provavelmente já voltando para o time titular. Mesmo neste jogo de domingo e algumas dúvidas começam a aparecer na escalação. Até porque com o Bosquilha novamente, o Robinho voltou, foi titular, jogou bem enquanto teve fôlego lá contra o Juventude. Acabava faltando uma vaga para escalar o time no meio de campo. Isso se o time for mantido ali com um quarteto, com três volantes, quem sabe mais um meia ou dois volantes e dois meias. Essa passa a ser uma dúvida tática para o técnico Guto Ferreira. Ele vai ter, claro, os dois volantes que hoje são titulares, o Ressus Trindade e também o Bruno Gomes. O Bosquilha provavelmente sendo titular, acredito que há dúvida a mais entre Robinho e Galarça. O Robinho, tendo condições físicas de encarar a segunda partida seguida, pode ser mantido na equipe. Ou então o Galarça até para manter ali, dar mais intensidade, mais marcação no setor de meio de campo alviverde. O Fabrício Daniel também voltou a jogar, entrando no segundo tempo contra o Juventude, na última partida lá em Caxias do Sul. E aí se quiser contar com o atleta desde o início também, é claro, depende de uma avaliação física do Fabrício Daniel, o Guto Ferreira pode montar uma dupla de ataque com o Fabrício e o Aleph Manga, os dois jogadores que têm sido mais decisivos, desde que o treinador chegou aqui ao Coritiba. Outra possibilidade, Fabrício mais uma vez começar no banco, o Cadorini ser titular pela segunda vez seguida. Dá para escalar o time também com três atacantes, né? O Fabrício por um lado, o Aleph Manga pelo outro, um centroavante, aí teria que tirar um homem ali do meio de campo. As alternativas táticas ainda vão sendo decididas pelo Guto Ferreira, pela sua comissão técnica. Ele tem mais um treino neste sábado do Couto Pereira para escalar a equipe que vai para um jogo decisivo, com casa cheia, domingo, diante do Flamengo. Valeu, pessoal! Tchau!